Eita! Girafalha, reage meu filho! Pela mãe do guarda! O bezerro está dando show, eu não sei. Indicável. Fim de mãe do segundo número 8 e 1 em dia... . Sacra o rosto! Fim de mãe do segundo número 11 e 1. Tchau. Obrigado. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás.